Combo que eu comprei, ela bebeu sozinha agora Vai ter que me dar Dei uma moto pra ela, perdeu os polícia essa porra Vai ter que me dar Colocou silicone, buxectomia pro resto da vida Ela vai me dar Sai, 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 sai Que mais uma pedrada, mais uma pedrada É mais uma pedrada da sua caprichada E G2M divulgou Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar O LZ que tá tocando e elas descem até o chão Vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai E G2M divulgou Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar O LZ que tá tocando e elas descem até o chão Você falou que ia me dar Ia ser um lucro, lucro bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Vai querer me dar Mas na cidade não vou te comer Tu foi covarde Com tumultuar Com as suas amigas O LZ que tá tocando E elas descem até o chão E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Com tumultuar Com as suas amigas Com as suas amigas O LZ que tá tocando E elas descem até o chão Com o buco eu comprei Ela bebeu sozinha agora Vai ter que me dar Dei uma moto pra ela Perdeu os polícias Essa porra vai ter que me dar Colocou silicone, buxectomia Pro resto da vida ela vai me dar É machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar O LZ que tá tocando E elas descem até o chão Vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar O LZ que tá tocando E ela está sempre ao chão Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Vai querer me dar Mas eu sei tarde Vou te comer Tu foi covarde O LZ que tá tocando E elas descem até o chão E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde O LZ que tá tocando E elas descem até o chão E vai querer me dar E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer O LZ que tá tocando E elas descem até o chão Não vou te comer Então eu sei te que te será Que você vai ti for